Não vai vir mais o caralho Ufa Ufa colegas Como é que é? Ufa Sobra Oi Oi Gabriel, vamos portar aqui, olha érique desisto e põe aqui em esta garrafa Ah, vai ver dois vezes se há em esta garrafa Demorou Demorou Nossa, o foco dela é bem perto. Não dá não, tá tirando foto, tá vendo? Não dá pra ver quanto tem cerveja. E o Gabiru tem que perder. Não, os dois tem que ir no cabotinho, não. Pode ir? Pode ir. Vou ganhar ainda, vou ganhar ainda. Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Você já lava pra caralho. Eu não sei o que ele parou, tá? Aí ele. Gabiru, hein? Quer dar a luz, hein? Sobrou. Perdeu? Perdeu? Não, perdeu, não. Olha a risada dessa chata Tá bom, né? Vai estudar Não, eu vou estudar que eu tô bebendo coca Eu tô bebendo coca Não, esse copo não é meu Esse é o meu copo Tá, chega, vai